Conectividade é uma coisa fantástica, não é? Principalmente quando conecta você com o mundo lá fora. Com quem você ama, com quem você trabalha, ou mesmo com quem você já vive junto. Tudo isso fica ainda mais conectado com a melhor banda larga do Brasil com fibra ótica. Além de uma internet de qualidade com fibra e tecnologia de última geração pra você trabalhar, estudar e se divertir. Pra você ficar sempre conectado, dentro ou fora de casa, com o mundo todo. Claro, você merece o novo.